Estou assumindo o terceiro mandato. Um desafio muito grande de continuar o trabalho aqui para a construção de um Brasil justo, sustentável, inclusivo. Mas a partir de outra perspectiva agora. Nós temos uma perspectiva de fazer avançar mais esta agenda. Enfrentar fome, enfrentar o desemprego, enfrentar o desmatamento, enfrentar a crise climática. E isso tudo colocando na centralidade. Só é possível a gente resolver os grandes problemas deste país se a gente enfrentar a desigualdade social, fazer com que tenha distribuição de renda, que se produza riqueza, mas que seja distribuído para o conjunto do povo brasileiro. Mas ao mesmo tempo que a gente coloque no centro do debate os problemas ambientais. Nós precisamos cuidar da vida, não só da nossa geração, mas também das gerações futuras. Nós precisamos cuidar dos animais, cuidar da biodiversidade.